Música Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, diário de obras, mais uma vez estamos aqui na nossa casa Tá chovendo, eu falei que não teria nesse final de semana, mas como tá chovendo a gente voltou da praia antes Estava tão bom ontem, tão bom, mas choveu e a gente voltou, então bora lá São Pedro sacaneou geral É, bora lá ver aqui as atualizações Bom, aqui vocês já sabem, já tava assim, né, antes O gesso Ó, boa Já vamos gravar e tirar foto Isso não tava assim Eu sabia, cara, eu vou me esquecer Tá aqui na velagem? É de lá, é de lá Daqui Daqui de dentro Não cuidaram bem ali Tá vendo? Não me engano Enfim Estou bem preocupada com esse tipo de coisa Porque assim, a gente morando aqui, pensa no estresse Tudo aqui dentro já com motos Bonito Tudo limpinho, o chão e tal Começa, tem que, ah, tem que fazer o gesso Vamos tirar essa placa, tem que trocar a placa Tem que passar massa corrida, tem que pintar tudo de novo Ai, gente, sério Mas enfim, aí essa semana eles vêm aqui, o pessoal da construtora Pra fazer muita coisa que eles deveriam ter feito E simplesmente foram embora e não fizeram Então assim, era pra ter vindo sábado, não vieram Vão vir essa semana e espero que termine de uma vez Se não assim, ó Eu vou engrossar E aí eles vão tirar essas madeiras Enfim, fazer um monte de coisas que precisam ser Pequenos reparos Pequenos, grandes reparos Porque muita gente não pode trabalhar Porque eles não fizeram a parte deles E assim, são coisas pequenas Mas são coisas importantíssimas pra obra continuar Indo pra frente E aí o profissional vem Não, não consegue trabalhar Porque falta exercício de aquilo Então a gente tá nesse impasse Tá bem complicado Eu não me meti até agora Mas me meti agora, semana passada Mandei uma mensagem Então assim, se não for O negócio vai engrossar mesmo Enfim, agora aqui o mezzanino O meu sogro colocou Acho que já tava, né? De semana passada Acho que já E agora tem o vidro Dá pra ver, acho Ó, agora tem o vidro E toda essa agriminuição aqui vai adorar A piscina também nós já temos cheia Verdade, já tá semi-cheia aí, ó galera Ó, mas já tem os furos, estão vendo? Os furos dos drenos Aqui na lateral Na lateral, lá na prainha também Os drydromastragens É que assim, os furos do dreno já tá ali Só que no lado ainda não foi feito o encanamento pra escoar, né? É por isso que tá cheio agora Tem uma coisa Aqui não tem mais escada Vai subir, vai subir Aqui ó, igual um parquinho de diversão Igual o playground, amor Não é? É muito fácil na verdade Se tu se segurar ali, ó Segura aqui, papapá, tu vai lá em cima e acabou Ó, gente, aí lá, ó Lá tinha um buraco Eles fecharam com um tipo um gesso Diferente da área externa, assim, né? Placa cimentícia Placa cimentícia Pode pegar chuva, então eles vão depois ir acabar com o mapa Nossa, não, com um reboco, né? Aqui eles não fizeram nada Porque falta um vidrão Vim aqui ó, na lateral Porque não pode entrar água aqui justamente E aí o pessoal do gesso vai fazer aqui a... Igual foi feito lá em cima que dá pra mostrar depois É, tampar o cano e tal Pra poder colocar a pedra que já chegou Pra poder colocar o gesso Pra poder, enfim, ir pra frente, né? Uma coisa agarra a outra Isso é bem complicado Aqui não mudou nada, né? O gesso já... Já faz cinco semanas que a gente entra aqui Tá tipo igual, né? Aqui o teto vinílico vai ser colocado Na segunda-feira Não essa, a próxima Então foi remarcado E aí vai ser colocado Espera Dá um desânimo, né? Dá, cara Porque é... A gente não tá pagando pouco Não tá pagando pouco A gente pagou tudo certinho Tudo em dia E aí pra acontecer esse tipo de coisa Às vezes de irresponsabilidade Ou de falta de comprometimento, sabe? Como eu falei Uma coisa agarra na outra A obra não anda Por causa de uma coisa A obra não consegue ir pra frente E aí A gente fica o quê? Tipo... Sem saber o que fazer Com as mãos atadas Braços cruzados Esperando a boa vontade das pessoas E a gente tá... Aqui a gente foi, né? Certinho Desde o início Pra esperar vir Fazer o que tem que ser feito Terminar O que tem que ser feito E pras coisas andarem Realmente dá um desânimo Porque assim, essa obra era pra ser entregue Em dezembro, janeiro, tá? De quando ela começou Era pra ter sido entregue em dezembro, janeiro Já estamos em meados de março E tá bem longe, né? Como vocês veem aqui Tá bem longe de acabar E muita coisa já estartada Que assim, pode já entrar Já pode começar a fazer Mas tá agarrando em outras coisas Porque... Enfim Não vou ficar aqui reclamando pra vocês Bom, aqui continua do mesmo jeito que tava, né? As mantas pro gesso, né? As mantas pet Pedra aqui, o gesso Teto vinílico vem semana que vem Como diz o Gabriel Lá em cima, o gesso Eles terminaram o gesso em toda Todo o piso superior Então... O negócio super andou Agora eu não sei como que eu vou subir aqui, né? Deu tô de saia? Vamos ver o que eu vou fazer Manda tá ali Desoei Aqui dá pra ver melhor o vidro Foi colocado essa semana Bom, aqui não tá caindo nenhuma água Que é um ótimo sinal Que... Pronto É aqui que a gente... É isso que a gente vai fazer lá naquela viga lá de baixo No lavabo Placa sementista e tal É... Aqui tá pronto Só começar a pintar O pintor precisa vir E ser feito, né? E óbvio Todo o resto Mas assim, a próxima etapa é o pintor E aí o vinílico no chão Aqui Eles acabaram de montar usando aí mesinhos E aí vai ser começado o gesso aqui Do lavabo das meninas Não em uma goteira Ótimo sinal Aqui quarto das meninas Que antes tinha algumas goteiras Agora não tem nada Amém Com o gesso pronto Aí é só fazer os acabamentos Já pode começar a pintar Aqui eles vão fazer o gesso Dessa parte aqui Essa semana também E aqui o nosso maravilhoso quarto Nossa suíte Já está com o gesso Já pode ser pintado Já pode... Enfim Começar o resto dos acabamentos, né? Botar o vinílico no chão Bonitinho Já pode começar Aí vamos pintar E, pô, ficou legal, hein? É óbvio, né? Vamos acabar aqui, passar massa e tal Lixar Lixar bonitinho Muito massa Nossa Agora sim Aqui também fechadinho Que bom Aqui precisa fechar alguns buraquinhos assim Pra poder fazer o gesso Ali também Aqui em cima também E é isso Aqui não está entrando nenhuma água Ótimo Ó, gente Aqui na entrada também vai ter o muro, ó Eles já começaram Vai... Vão subir também Pra não... A gente, né? Não ficar assim tão junto do vizinho Então... Vai ter muro Aí vai ter planta aqui também Pra dar uma... Uma escondida E é isso Tem muito que mostrar não hoje, tá, gente? Eu tô bem chateada Tô bem brava, na verdade Ai, mas eu, olha Se Deus quiser Semana que vem vai ter mais coisas Aventar a piscina rebocada Esses buracos fechados O gesso terminado Ceramita A pintura começada Porque já dá pra começar Não precisa esperar esse buraco todo Já dá pra começar Em qualquer lugar aqui E... Ah, claro, né? Tem que começar também Não, aqui não Mas lá nos quartos dá Enfim Aí semana que vem também Acho que o ceramista já pode voltar Enfim, bastante coisa É, dá pra botar o vinílico daqui a pouco Vinílico também Na outra semana É, na outra semana, né? Ah, o teco, sim E aí as pedras chegaram, ó As pedras do lavabo Cara, vai pedra pra caramba Nossa, que lindo, gente Olha Linda, né? Maravilhosa Vai no lavabo E também aqui no muro Da frente Aqui vai essa pedra Aí o moço das pedras Só a partir do dia 21 também Então, essa semana Tem coisa pra fazer Vem, mas o que vai começar a rolar mesmo É na próxima É uma coisa travando a outra E aí o muro aqui na lateral Esse murão Ele vai começar também, né? Próximo Na outra semana Aí vai ser com pedra Mas não vai ser essa pedra aqui Vai ser uma mais esverdeada, assim É porque vai ter toda essa vegetação Vai combinar melhor É isso, né, rapazes Vamos embora porque tá chovendo Vamos lá Ver as muquinhas Não sei se eles me matam, né? Vou mostrar as muquinhas A gente veio buscar as muquinhas Na vovó Meu Deus do céu Né, filha? É? Vamos pra casa dormir um pouquinho Descansar? E tem uma outra filha aqui É a Dorenta É a Dorenta não Muito cheirosa E, gente, nossa Tava tão bom Então a gente chegou na praia Perto do meio-dia Tava um sol delicioso Tipo assim Tava um sol dos infernos Que já faz um mês, mais ou menos A gente resolveu ir pra praia Daí tava dando a previsão Chuva, sexta, sábado e domingo Mas na hora que a gente chegou Tava um sol Tava uma delícia Nossa, a gente entrou na água No mar Tava muito bom Chegou a noite Começou a fechar o tempo Começou a chover Ontem à noite Já, hoje, de manhã Uma ventania Um vendaval Uma chuvarada A gente pensou A gente deixou pago Pousada A gente pensou assim Não, vamos embora Quem quiser dormir essa noite lá de graça Tá pago? Pode ir, pedra da gaivota Quatro ilhas Pera quando sair esse vídeo E aí, né, gente Frio e chuva não combina E vento E vento ainda Não combina com quianchas E praia Viemos pra casa Que fofinha Ai, minhas filhotes Ai, minhas filhotes Ai, minhas filhotes Filha, cadê teu lacinho? Começou a apontar agora Gente, dei um banhozinho nelas Agora vou dar o remedinho Porque é o xarope que elas estão tomando Terminando de colocar pra fora, sabe? Amanhã já é o último dia Mas elas estão bem enjoadinhas Tá perto da hora do soninho também, né, filha? É Vamos tomar um remedinho Mamazinho Vamos dormir E, gente O diário de obras hoje foi bem sem graça, né? Dá vontade de fazer assim Só daqui umas duas semanas Mais ou menos Pra ter bastante coisa Mas não Vamos lá Toda semana vai ter Diário de obras Pra mostrar Os perrengues de uma obra Porque nem tudo sai como a gente espera Então Essa foi a atualização dessa semana Se vocês curtiram Tiveram alguma dúvida Deixe aqui embaixo Deixe seu like Comenta aqui embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Valeu